Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ah, cocô do passado e cocô do futuro. Talvez, talvez, sem ficar matinho. E se calhar consigo algo assim. Ok, o rei vim que tá aqui. O rei vim que tá aqui. O rei vim que tá aqui. Vou fazer o nível secreto. Tá, mas pode ser. Estou a guardar o nível mais chistinho para o fim. Cold Art Crash. Vamos a ver se eu consigo fazê-lo à primeira. Existem muitas partes que nos dão muitas dores de cabeça. Oh, não, 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 não. Ah, porque é que eu fui tão bruto nisto? Estou um bocadinho. Estão os robôzinhos à prova de fogo. Mas não à prova de crash. Marsupiais lutativos. Ah, não. Um pequeno salto. Mal com o quadro. Não. Acê. Agora vem um descaninho. E vai haver outras... Não. Não, não. E outra. E mais. Ahá! Todas a gente ir para baixo. Não queremos nenhum acidente. Tem que começar de novo. Nada aqui? Nada aqui. Conseguimos? Conseguimos? Não. Neste nível finalmente podemos usar uma das... Um dos moves que temos até agora que é... Peguei as pernas? Sem dúvida, nada, 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 nada aqui. Conseguimos isto em primeiro. Hoje está aí os sentinelas do Matrix aqui, vão dar para nós. Não sobre aquecem nem nada, impecável. Precisamos desta tecnologia hoje. Vou pôr o meu computador então. Vem para sobrequecer. Sempre com 90 e tal graus, quando está... Vá, vá, streaming e... Fazer... Usar programas pesados ao mesmo tempo. Mas... Pronto. O que isto tem que acontecer... E... É só trabalhar. É aguentar com a carga que ele dá para cima. Infelizmente se não há três jogos todos... Os pés. Tinha dos pés. Seguimos para trás... Vamos eventualmente ter... A parte secreta, mas não queremos isso agora. A parte secreta, mas não... Não... Está... E... E... Temos que aterrar... Aaaaah... Aaaaah... O que é que estão a fazer ainda? Eu acho que neste aqui é o tal nível que eu tenho que ir para trás. Talvez... Talvez... Não. Eu preciso de apanhar as caixas todas. Quer dizer, eu podia ir para a frente. Ah... Mas depois... Preciso passar o nível primeiro. Oh meu Deus! O que eu estou aqui a dizer enquanto eu vou jogar, porque isto é sempre difícil de pensar. Ahm... Se eu fosse para a frente... Tenho de voltar para trás... E eu estou a cortar em chegar ali... E morrer! Tal como este jogo nos ensinou, é a maneira que serve para ser. Aaaaah... Estava tão quase... Estava tão quase... Estava mesmo... Quase a conseguir... Vamos lá! Temos vidas! Temos vidas infinitas... Temos vidas... Ah... Temos vidas... Ok... Fez mal! Essa primeira parte já está... E agora... A caixa solto! A caixa solto! A caixa solto! Não! Injustiça! Mas bom... Não há problema! Não há problema! Isso... Não há problema! Este amigo teve que usar que os japones... Não! Não há problema! Não há problema! Não, não, não Agora com calminha 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 Não, não, não Estava tão quase 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 Para ir combater coisas Damos assaltos 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 . ,, , , , , , , , Quase! Quase! Não morras agora! Está muito bem! Como? Valeu! Como é que eu fui morrer numa situação tão... Eu estava mesmo... 8 nidos na cara, não acontece nada E depois E depois vamos ter a morte favorita da EF COCO! Ah, eu queria que a ver se eu morrer ali, mas polisão, escapulhou o pixel Escapulhou o pixel que nós morremos sempre Ok Espera aí Não tenho o pistol? Este é muito mal para mim Vamos lá que eu fui E eu acho que a parte do joelho... Do reino dos joelhos só existiu por aqui E agora... E cuidado E cuidado E cuidado E cuidado É difícil ter percepção, não é que elas estão mesmo? O que será? Agora colocamos ali as maçãs e pensamos... Já não há nem mais nada O que é que será que vai a... Uuuuuh Sim senhores! Finalmente Finalmente E agora finalmente com as maçãzinhas da vitória Podemos finalmente passar... Portanto... Só para confirmar... Já temos, já temos, já temos... Já temos... Também já temos... E finalmente, o último de todos Tanto por cento? Tanto por cento? Oh! As outras... Vamos lá! Então! Começar! O nível é um pouco também... Como as coisas de voltar para trás E pior ainda... Tenho luz... Acaba daqui a pouco E tenho póssemos... E tenho cartos... E tenho todo tipo de bichadada boa O que é que na Austrália é tão bom? Parece tão... Tão bom E... Se estivesse perto... Não gostava de tudo Daqui a pouco vou ter partes mais difíceis Mas para já... Não está nada mal... Uns 11 caixas de 44... Vamos aí bem... Vamos aí muito bem... E eu acho que o backtracking que temos neste nível... Ah! Espadas! Não é assim muito mal... Muito mal... Palavra-chave... Não vai ser... Relativamente... Vível... Será que eu consigo... Passar isto sem... Isto? Ah! Não sei... Ah! É que foram as caixas... Será que eu consigo... Voltar para trás? Ah... Quer dizer... Ah ok... São os mitos... Não sei... Eu consigo ver como o ecrã... Não sei se é... Betota... Devido ao ecrã... Ou se simplesmente... O jogo... Não está a calibrar como devia... Mas... Ok... Vamos lá... Agora daqui... Estivemos muito perto... Usamos... As pelas... Não... Não acionar o novo... Porque precisamos de... Partir estas caixinhas todas... Mas sim... Com o meu monitor... Consigo ver isto... Mal e parcamente... Mas... É algo... Que... Realmente... Pode depender do monitor... Mas esta parte com demora mais tempo... Precisa de ser feita assim... Antes de apanhar... Lâmpada... Simplesmente... Lâmpada... Haha... O... Vou meter um creme branco no nome... E a lâmp... Deve ser... Ah... Só apanhar a lâmpada... Só uma questão de... Uh uh... Estas viram as cras? Espera... Não é este... Temos de voltar para trás... Não é este nível... Temos de voltar para trás... Ah... Não... Isto é na... Ah... Na quinta câmera... Não foi tão mal que eu disse... É um nível bastante... O maior desafio... Ah... Era só... Não apanhar logo a luz... Guardar as caixas... E depois... Voltar atrás da minha luz... E cá está... E completamos... E completamos... Efetivamente... CTря... Entro... T Iraq... Tira a baixaழ... E daí... Teve ounion... Ieste bem a mão... zu... A peifiquei... Vou descoates... Ah... Ah... Tira... 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 Tira...